Nós estamos aqui encerrando esse encontro, o quinto encontro capixá de literatura aqui no Raul da Assembleia Legislativa, aqui na praia, praia, aqui, aqui, o prédio do Soar? Não. O prédio do Soar, né? O prédio do Soar aqui em Vitórias. Enseado no Soar. Enseado no Soar aqui em Vitórias, precisando, aqui na Assembleia Legislativa, quinto encontro capixá de literatura, o evento da Suzy Lund, Neuza Joandé e Regina Menezes. E aqui nós estamos aqui com nossos poetas aí. Gostaria que você falasse seu nome, qual é o seu nome? Josélia. Josélia, nossa companheira minha, que está também participando aqui do evento, está junto com a gente aqui. Roberto Lás, se apresenta. Roberto Lás. Zenay. Zenay. Romero Siqueira. Romero Siqueira. Soêmia Pimentel. Soêmia Pimentel. Cacá Ramos. Cacá Ramos. Rita de Castro. Rita de Castro. Tem um grupinho que continua até o final, né, tem outros que já foram embora, né, isso. Tem a participação de outras pessoas também que vieram, inclusive Edilson, Beth, a Suzy, todo o pessoal aí que já foi. Mas é isso aí, feito esse registro. Agora o Romero vai bater a foto, a foto selfie ali, a famosa selfie do Romero. Porque nós não podemos deixar de sair. Vai lá, Romero, bate lá com o seu celular. Não, 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 com o seu celular. Seu celular. Seu celular. Pode vir ali, daquele cantinho ali, ó, que tá ali, ó. Entre o coisa ali. O Romero vai bater essa foto aqui, boa. Enquanto isso, alguém vai falar uma poesia ou uma trova aí. Quem é que vai falar? É Cacá? Não. Quem é que vai falar? Tá todo mundo enquadrado aí, Romero? Tá. Vê se aparece todo mundo aí. Aparece a José de ali também. A José de ali também. A José de ali que tá nova aí. Pronto. Com freio.